Abençoemos Emmanuel Não consideres o mal por mal, para que o bem não encontre embargos à precisa manifestação em momento oportuno. A sabedoria divina permite que sucessos imaginariamente infelizes se nos entrozem à marcha, a fim de que, por eles, saibamos conquistar defesa e segurança. É por isso que, onde os nossos olhos costumam encontrar desventura e falência, muita vez aparece o justo benefício com que não contávamos, a erigir-se em socorro providencial nas sendas do futuro. Toda perturbação valoriza a força da ordem e toda e qualquer dor ampara o reajuste. Entretanto, em louvor da paz edificante, é preciso aprender a tudo abençoar, agradecendo aos céus os bens e os males aparentes da vida, a fim de que venhamos a convertê-los todos em luz de experiência. Recebe assim o assalto e as injúrias da treva, abençoando, em silêncio, o quadro em que se expressam, porque insulto e violência apenas denunciam a ignorância em luta, buscando aglutinar em derredor de si as sombras com que plasma desespero e miséria. A maneira de fogo devorador pretenderá naturalmente estender-se, consumindo as esperanças do caminho em que segues. Contudo, se abençoas o ataque, entregando-lhe os golpes à harmonia divina, ele, em breve, extinguir-se-á, para que o bem eterno esplenda generoso. Abençoamos, assim, todos os males do mundo, auxiliando em tudo para que se nos transformem em benefícios. E, então, compreenderás, ante a luz do Evangelho, que, em todo e qualquer tempo, acontece o melhor aos que amam a Deus. a luz do Evangelho e 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 a luz do Evangelho Obrigado.